Ele disse sim para o Corinthians, fiel torcedor. Salve, salve, fiel torcedor do Corinthians. Bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians. Já deixa seu like aqui embaixo no vídeo, se inscreva no canal e vamos para a notícia que está agitando o mercado da bola no dia de hoje, fiel torcedor. O Corinthians segue se preparando para a temporada 2023 e o Duílio até o momento só contratou dois jogadores, fiel torcedor. E são eles, o atacante Romero e o lateral esquerdo Matheus Bidu. Enquanto outros times já contrataram até mais de 10 jogadores, por exemplo, o Bahia que já contratou 12, o Cruzeiro que já está próximo disso também, o Corinthians, comandado pelo Duílio, só conseguiu contratar dois jogadores no mercado da bola, dois jogadores novos. Mas agora o Corinthians está concentrando todos os seus esforços para a contratação de um jogador que chamou a atenção dos dirigentes do Corinthians. O jogador Matheus Pereira, brasileiro, que está jogando hoje no Al-Rilau da Arábia Saudita, é o principal nome na mesa do Corinthians para contratações, fiel torcedor. Ele está com salário atrasado no Al-Rilau, cerca de três meses de salário atrasado. Está entrando com pedido para sair do Al-Rilau, porém o Corinthians viu essa oportunidade, entrou em contato com ele, com o staff dele, mostrou um projeto para ele, o que o Corinthians gostaria de fazer, que é basicamente trazer o jogador por pelo menos um ano de empréstimo, com o Corinthians pagando boa parte do salário dele e a outra parte com o time, mas por empréstimo. O Corinthians não vai esperar a FIFA se pronunciar, o Corinthians entrou em contato e fez uma proposta oficial por empréstimo. O Al-Rilau, como está com a situação difícil, se não pagar os salários dele, ele pode até sair de graça, talvez aceite o pedido de empréstimo do Corinthians. Vale lembrar, fiel torcedor, que o Al-Rilau ainda não respondeu a proposta oficial do Corinthians, porém o jogador Matheus Pereira disse sim, fiel, disse sim para a proposta do Corinthians. Da parte dele com o Corinthians está tudo acertado. Agora o que falta é o Al-Rilau liberar o jogador por empréstimo para o Corinthians. A gente não sabe se isso vai acontecer, se o Al-Rilau vai pedir algumas outras condições, ou se eles não vão liberar o jogador, a gente ainda não sabe. Porém, entre Corinthians e o jogador já está tudo acertado, faltando apenas a liberação do Al-Rilau. Caso a liberação aconteça, Matheus Pereira, meio campista, habilidoso, vai ser novo jogador do Corinthians, fiel torcedor. Caso ele venha, o Coutinho foi de base, não vai vir para o Corinthians. O Coutinho também está enrolando, o time do Coutinho enrola demais. E caso o Matheus Pereira venha mesmo para o Corinthians, o Al-Rilau libere o jogador, o novo meio campista do Corinthians vai ser o Matheus Pereira, e o Corinthians não vai contratar o Felipe Coutinho. E aí, fiel torcedor, o que você acha dessa negociação do Duílio? Será que vai dar certo, fiel? Você gostaria de ver o jogador Matheus Pereira, meio campista, habilidoso, jogando pelo Corinthians? Deixe o seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal Notícias do Corinthians para não perder nenhuma novidade. Tamo junto, fiel torcedor, vai Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais. E aí